No Saiba Mais, dessa semana nós vamos discutir sobre crimes hediondos. Por isso, estou com o especialista em direito e processo penal, doutor Pedro Paulo Castelo Branco. O que são considerados crimes hediondos? São aqueles crimes que levam a uma conduta de crueldade, repulsiva, que causa indignação moral, cuja conduta às vezes nós chamamos de um crime medonho. Então esse crime que não dá chance nenhuma a que a vítima reaja, esses são os crimes que a lei os tipifica como crimes hediondos. Quais são os crimes equiparados a hediondos? Crimes hediondos, nós temos um elenco deles, a começar pelo homicídio simples e homicídio qualificado, quando a conduta é de uma organização criminosa. Temos o latrocínio, temos o estupro, temos, além desses, nós temos o atentado violento ao pudor, quer dizer, temos alguns crimes que a lei considera como de conduta repulsiva, cruel. O que diz a Constituição Federal sobre crimes hediondos? A Constituição diz que esses crimes hediondos, eles não podem ser afiançáveis, são condutas inafiançáveis e não tem aquele benefício da graça, do indulto, da amnistia. Esses crimes, eles não têm essas conotações que têm o crime comum. Quais são as consequências penais de um crime que é considerado hediondo, de acordo com a lei 8.072, de 1990? A principal delas é que, por exemplo, quando ocorre o crime hediondo e há uma condenação, e essa condenação vai ser cumprida, vai ser executada contra a pessoa, contra o agente, o autor que praticou esse crime, ele já começa a cumprir a pena em regime fechado. E isso vai levar a uma outra consequência, que é a passagem de um regime fechado para um regime semiaberto, ou então aberto, e ele vai ter que cumprir algumas situações que a lei exige na execução da pena. Por exemplo, ele só pode ser passado de um regime fechado para um outro regime, para o regime semiaberto, se houver o cumprimento da pena, pelo menos em três quintos da pena. Qual a duração da prisão temporária nos crimes hediondos e equiparados? A duração da prisão temporária ou provisória para o crime hediondo é de 30 dias prorrogável por mais 30 dias em casos extremos. Já no crime comum, esse prazo de prisão temporária é de cinco dias e mais cinco dias prorrogável. É claro que se houver, em razão da complexidade na apuração do crime hediondo, o juiz poderá transformar essa prisão temporária ou provisória de 30 dias e mais 30 dias em prisão preventiva, que aí vai ser aquela prisão que dura até a instrução criminal, até terminar a instrução criminal. E é evidente que, para decretar prisão preventiva de um cidadão, é preciso que se preencha pelo menos um dos requisitos exigidos pelo artigo transidor do Código de Processo Penal. Um deles pode ser a garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal, garantia da ordem econômica e a aplicação da pena que será imputada ao condenado. A garantia da ordem pública é porque ele, o autor de um crime hediondo, o algoz em estando solto, poderá ter até um linchamento, por isso que se decreta a prisão dele. Ou a garantia da instrução criminal, porque ele, em liberdade, poderá cooptar uma testemunha ou rasgar documentos, provas apuradas, a serem apuradas contra ele. A garantia da ordem econômica, nós já sabemos, que vai gerar um crime tributário ou um crime financeiro. e a eficácia da aplicação da pena quando o sujeito, o condenado, tenta se evadir do cumprimento da pena. Os crimes hediondos e assemelhados são suscetíveis de fiança? Não, de forma alguma. A própria Constituição já diz que eles são inafiançáveis, eles não têm direito, o autor não tem direito à graça, à anistia ou indulto, de forma alguma. O condenado por crime hediondo pode pedir livramento condicional em quais circunstâncias? O livramento condicional, ele é um direito subjetivo público do preso, do condenado. Não foge à regra, tanto para um crime comum como para o crime hediondo. Só que, para o crime hediondo, há necessidade de ele ter cumprido pelo menos três quintos da pena, a fim de que ele possa gozar do benefício do livramento condicional. O livramento condicional nada mais é do que a suspensão do cumprimento da pena, que ele pode, então, recuperado, vendo que ele tem condições de se recuperar e voltar ao convívio social, o juiz, então, da vara de execução criminal, poderá, então, conceder-lhe esse benefício do SUSIR. O que é isso? 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 O que é isso?